O que é riqueza pra você? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre uma mudança de paradigma muito grande que tá rolando aí na sociedade que provavelmente irá te impactar. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. Meu objetivo aqui é te ajudar a viver uma vida exponencial. Agora me fala uma coisa, quando a riqueza não é mais dinheiro e ela passa a ser tempo e experiências. Então eu vivi essa mudança de paradigma nos últimos anos, né? Quando eu tinha uma carreira lá corporativa, bonitona, era diretora da L'Oreal e resolvi pedir demissão pra seguir um projeto de vida que fosse muito mais alinhado com aquilo que eu acredito, com os meus valores, que é liberdade, que é crescimento contínuo, que é sempre buscar aprender com o novo. Isso realmente foi uma mudança muito grande porque a minha noção de riqueza, ela se alterou completamente. Eu passei a me tornar o que o Tim Ferriss, autor de vários livros, mas principalmente o trabalho 4 horas por semana, o The 4 Hours Week, ele criou esse termo que se chama Novos Ricos. E basicamente esses Novos Ricos, eles vivem um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida que se tornou ideal sobre os conceitos dos nossos pais, dos nossos avós, uma geração anterior que priorizava muito a segurança, a estabilidade e aquela carreira onde você, dentro de uma empresa, pudesse passar vários anos crescendo de posição em posição, acumulando dinheiro, acumulando bens, acumulando riqueza, nesse sentido, para assim, no final, você conseguir ter uma vida de vários bens, que você pudesse proporcionar essa mesma segurança para os seus filhos, para os seus netos e assim por diante. Isso tudo tem mudado bastante. Quando você olha aí para as novas gerações, para a galera nova que está chegando no mercado de trabalho, a gente vem com uma pegada completamente. Nossos drives internos, nossas motivações intrínsecas são muito diferentes. A gente quer viver a vida o mais intensamente possível. A gente quer explorar o mundo, a gente quer ter flexibilidade, liberdade, qualidade de vida. A gente quer misturar isso tudo num projeto que ajude outras pessoas, que tem impacto. E esse conceito, esse novo paradigma, que vem caracterizando os Novos Ricos. E geralmente esses Novos Ricos também são nômades digitais. Não necessariamente todos são, mas o nomadismo digital se apresenta aí como uma forma de você expressar esse estilo de vida muito forte. E os nomads digitais, eles costumam desenvolver um empreendimento, um projeto que também é conhecido como lifestyle business. Um negócio de estilo de vida, algo que te permita ganhar dinheiro, ter a sua independência financeira, mas ao mesmo tempo valorizar o seu tempo, fazendo aquilo que você ama, conhecendo o mundo, viajando, explorando novas culturas, aprendendo novas coisas, desenvolvendo novos hobbies. E isso tudo é algo que nesses últimos anos eu consegui trazer pra minha vida. E é muito recompensador, porque você consegue ter aquela sensação de que a vida tá valendo a pena, que você não tá desperdiçando o seu tempo, que você não tá simplesmente gastando as horas, né, acrescentando dias na sua vida, mas você sente que tá acrescentando vida aos seus dias. E isso faz total diferença. E um dos fundamentos importantes desses novos ricos é desenvolver esses projetos online com mais flexibilidade, com mais automatizações dos processos, com produtos digitais, infoprodutos, porque assim você consegue sempre liberar mais espaço na sua agenda, você passa a delegar mais também tarefas pra sua equipe, terceirizar coisas. E isso tudo com o objetivo de aumentar o seu coeficiente de riqueza novo, né, dentro desse paradigma que é tempo e experiências únicas. É importante diferenciar o termo novos ricos, que foi criado pelo Tim Ferriss, né, que é um puto autor, maior lifehacker que eu conheço, do termo também conhecido aqui no Brasil, né, do nouveau riche, os novos ricos que emergiram, que não tinham grana, ganharam grana muito rápido, viveram de classes mais média e tal, e aí cresceram muito rápido na vida e continuam com o comportamento da classe média, mas agora atuando em patamares aí de milionários, tal. Então também tem esse termo, mas a ideia que a gente está trazendo aqui são os novos ricos que mudaram esse paradigma de riqueza, né, o que que representa a riqueza, que é o tempo de qualidade, que são as experiências únicas, e essa galera, eles valorizam viver o que eu chamo de uma vida exponencial. Eles conseguiram alavancar as dez principais áreas da sua vida, né, passando pela carreira, pelo empreendimento, né, pelo propósito, mas também indo para a saúde, para relacionamentos, indo para a parte de espiritualidade, seus superpoderes, estilo de vida. Então eles conseguem aí trabalhar todas essas áreas de uma maneira brilhante para que sua vida faça sentido, que sua vida tenha mais liberdade, que tenha uma vida com muito mais qualidade, e por isso que os novos ricos, na minha opinião, vão crescer cada vez mais esse movimento, né, esse chamado hoje em dia faz mais sentido do que nunca, porque a dor está muito grande, né. Então se você continuar nesse mesmo caminho que foram os sonhos dos nossos pais, os sonhos dos nossos avós, os sonhos de uma geração toda que fez muito sentido durante 100 anos, mas hoje em dia não dá mais. Então agora que você já conhece esse conceito dos novos ricos, eu te pergunto, você quer manter o seu mesmo estilo de vida, ou você quer reinventar a sua carreira com muito mais sentido, liberdade e qualidade? Então é isso galera, espero que tenha curtido essa mensagem aqui para explicar um pouquinho melhor esse conceito dos novos ricos criado lá pelo Team Ferris e sendo adotado cada vez mais aí por pessoas que estão reinventando a sua carreira para viver aí uma vida exponencial. E se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aqui embaixo com perguntas sobre esse conceito que aí eu faço novos vídeos para você e compartilha esse vídeo com uma galera, com futuros novos ricos aí, para que você possa virar um pouquinho mais de inspiração na vida deles. E se você gosta dessa pegada aqui, me acompanha lá no Instagram, arroba iampebort, porque eu venho falando muito desse conceito e demonstrando como que eu faço no meu dia a dia, com vários hacks lá pelo Stories que eu compartilho diariamente, faço lives também todo domingo. E se você quer saber um pouquinho mais também sobre como outras pessoas, esses lifehackers, vêm fazendo essa transição, dá uma olhada no meu podcast, ele está lá no iTunes, Google Podcasts, Spotify, no Stitcher, e lá eu entrevisto lifehackers, no Lifehacker Talks, que vem mostrando de forma bem prática como que eles se reinventam. E por último, aqui, se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada no canal, porque eu venho produzindo vídeos diariamente e assim eu vou te ajudar a viver esse conceito aí da vida exponencial na prática. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho